E aí galera, baciona de pitú galera Só pitú bonito, olha o braço desse galera Olha o tamanho do pitú galera Olha, pitú grande galera Tem mais, tem muito pitú aqui galera Olha, muito pitú galera Então vocês que gostam de pitú galera Olha, quem quiser encomendar aí Quem quiser encomendar o pitú aí Pode dizer aí, falar O que quer Eu mando pra você Só pitú bonito, a bacia é cheia de pitú galera 10 quilos de pitú a bacia aí 10 quilos